Estou a visitar uma família de refugiados afegãos, venho de visitar a casa de uma refugiada iraquiana, estão reinstalados nos Estados Unidos e é fantástico ver como se integraram perfeitamente na sociedade americana e estão a ajudar outros refugiados. Quando comparamos isto com a situação daqueles que estão em campos ou em bairros de lata de cidades muito pobres no mundo em desenvolvimento, faz-nos pensar quão importante é os países desenvolvidos darem mais oportunidades para que refugiados que estão sobrevivendo em circunstâncias trágicas nos países mais pobres que os acolheram possam ter uma vida normal. Quando eu era alto comissário havia mais do dobro das oportunidades de reinstalação do que hoje. É essencial os países desenvolvidos expressarem uma muito maior solidariedade em relação aos refugiados, aumentando o número de vagas para a reinstalação. E aí E aí E aí E aí E aí